Eu não vou pretender que eu entendo nada disso, mais um monte de nascimento psicoanalítico. Eu não acredito que o Dr. Gray iria apreciar a porta sozinha. Detetive, eu estou feliz de ver você. Coloque a porta, por favor? Eu não acho que o Dr. Gray iria apreciar a porta. Eu sinto que não é algo. O que está acontecendo aqui? Isso me parece tão estranho. Livro louco. Tem um livro que está faltando. O que passa assim? Eu estava apenas... Rearrangando os livros. Bem, vamos ver. Veja. 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 Eu acho que estou começando a entender. Dr. Gray está lidando com algum tipo de delusão de massas. Esse marco no chão parece um posicionamento de talismas. Mas de que direcção? O Snake Dagger. Um monografo de Yael Klein. Nossa, muito coisa para ele. Boa noite, Sr. Hartwood. Eu estou aqui em nome de seu irmão, Philip. Você me esperava, não é? Sim, você é de Dorsetto, não é? Isso é certo. Eu só queria... O que você disse sobre a mass delusão de massas? Dorsetto parece que tem um significado em pessoas vivendo perto. É uma história de criar cultos dedicados a uma espécie de natureza. Até mesmo o nome Dorsetto refere-se ao culto existindo aqui antes da guerra civil. Dorsetto é o nome de uma espécie de infecção em Syria. Dr. Gray e seus amigos, por exemplo, parecem preferindo... O Black Goat das Mães com um milho de Yung, ou o Shub-Nigroth. E esse nome só pode virar do meu irmão espécie de mente. Cara, aqui não tem pista, mano. Cara, aqui não tem pista, mano. Eu sei... Chave importante. Ah, como aconteceu aqui o tempo todo? Essa chave colocou lá no... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... O que é isso? Jeremi? Jeremi está com o homem escuro. Você não pode salvar ele. Eu tenho feito tudo o que você quiser agora, e tem mais uma coisa mais na lista. Eu espero que ele mantenha o seu promissão e retornar a Jeremi unharmed. Descubra, detective. Você ainda pode. Você pode. Qual que é o código aqui, velho? Deu nada. Deixa eu ver se eu... Errado, né, mano? Que eu vou ter que ler isso aqui para descobrir o código, cara. É para mim só dar uma olhada aqui no chão, gente, para ver o código. Você acha que todos eles estão no negócio desse culto, até Jeremi? Eu não sei se nenhum deles tem uma escolha nesse momento. Nós apenas precisamos encontrar uma maneira para parar tudo isso. Qual que é a pista aqui, velho? O que é a pista aqui, velho? Eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia. Cara, não faz nem sentido, velho. Cara, não faz nem sentido, velho. Cara, não faz nem sentido, velho. Cara, não faz nem sentido, velho, esse barulho aqui não, mano. Cara, não faz nem sentido, velho. Combine com o padrão encontrado no chão do quarto, velho. É assim, um pra cima e um pra baixo, velho, é isso? O grandão é pra baixo e os outros dois é pra cima. O grandão é o contrário dos dois. O grandão é com a seta ou o contrário dos dois. O grandão é pra cá. Aí. O aeroporto tal, mano? Que bosta que é aquela lá. Que bosta que é aquela lá, mano? Tudo bem? Você parece um pouco frazada. É apenas um telefone estúpido. Eu sei, eu tentava chamar a polícia antes. O telefone está completamente morto. É não... É, não, o telefone não funciona. Eu não vou ver nada. É, não vai ver nada. Você não vê a porta muito óbvia que leva a qualquer coisa que a maldade de Jeremias está servindo para o próximo? Eu não entendo. Você está fazendo uma metáfora de fashion? Eu desculpe, eu não tenho tempo para isso. Você pode me dizer o que você está fazendo? Você não vê isso. É tudo bem. É tudo bem. Se encontrá-me depois. Você está indo dentro da colô? Sim. Você tem um problema com isso? Não. Faça o que você acha que é certo, detecção. Desculpe, eu não quero dizer. Boa noite, senhora Hartwood. Desculpe, velho. Sinalizador. Marreta, né, velho? Tá louco, vim. Vou jogar com outra coisa aqui no Serra Marrita, mano. O sinalizador aqui é. Samuel! Samuel! Estou na sinalizadora. Samuel! Samuel! Aqui, tá, mano. Vai fazer. Estou na sinalizadora por iluminar o céu. Estou na sinalizadora. Vamos lá. O portal aqui, velho Agora a Boreal Isso é coisa boa Estou aqui mexendo lá dentro Não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estelário. Tchau, tchau. 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 Matararara! Obrigada, cara... Nossa! Ahh, mano. Ah, shit. E aí, ah. Puto. Você me ouvir? Eu fiz tudo! Você não está feliz? Estúpida Charlotte! O que mais você quer de mim? Você quer que eu tenha perdido minha mente? Oh meu amor! Doctor! Baptiste! Jesus! O que você acha? Era mulher, mano? Na roupa do cara, velho? Você está dormindo? Você está dormindo? O Sr. Conby está aqui. Ei, amigo. Eu pensava que você ia ser derrotado para o resto da noite. Vamos lá e se juntar, por favor? Eu vou te salvar algum gumbum. Bom que você teve de volta. Você nos deu tudo bem o que aconteceu. O que aconteceu? Você teve um descanso psicológico. Solve-se a manhanda. Você está sendo violento. Você pegou o Jeremi, e depois pegou o Dr. Gray. Eles estão bem? Jeremi é um pouco estranho, mas tudo volta ao normal. Sério? Obrigado a você, Combat. Você quer tentar se levantar? Bem, se não é o herói do dia. Como você se sente, detec. Nunca melhor. Como você também? O que aconteceu? Ei, Jeremi, eu não fiz muito dano. Eu não fiz muito dano. Eu não fiz muito dano. As coisas estão bem. Muito bem. O que está acontecendo com ele? Painkilladores? Não. Eu não fiz muito dano. Você vê, apesar de você ter a fenação de um um pedaço, você conseguiu lobotomizar, quer Jeremi. Eu fiz o quê? É, na verdade, muito impressionante. Não é como eu não tivesse considerado a fenação de mim. Eu só queria que o Jeremi pudesse ter sido ajudado sem reduzir a sua personalidade para aquela de um pedaço. Mas... ele vai viver. Claro. Tanto que alguém o continue ensinando, ele vai sobreviver o melhor de nós. Backer. Muito bem. Vejo você em volta, detetive. Tenha um gumbo. Obrigado. Eu vou salvar para depois. Oi, Ruth. Falei que você conseguiu voltar para o Corsetto. Você também, detetive. Cuidado para as festividades. Não é Mardi Gras, mas não é ruim. Que prefers deior. Chee, cheee, cheee. Chee, cheee. That is one impressive tree. More impression parents. Alright, tell me what the hell's about to happen here. Cada ano temos uma pequena cerimônia de turn the page por um árbitro. É simbólico. Simbólico. É como a vida tem os ciclos de tristeza e tristeza. Sabe? É como um árbitro enfrentando as vezes. As coisas mudam, mas permanecem o mesmo. Simbólico. O que você está? Preparando a cerimônia. Eu não quero desesperar a mãe. Ok. Mrs. Thompson, nós falamos sobre isso. Eu não tenho certeza que todos estão confortáveis. Doctor, eu insisto. Isso é importante. Nós esperamos tanto tempo, Doctor. Vamos apenas com a antiga música. Não todas as mudanças são mudanças. Boss? Boa ou boa, precisamos mudar. Tudo bem, Doc. Vamos medir tudo. Mas não sabemos o que estamos lidando. Vai ser bem, Doctor. Até mais. Até mais. Maravilha. Até mais. Essa menina está morta já, mano. Você é louco? Essa menina está morta, mas é escuro, mano. Porra. Detectives, saia do meu irmão. Vamos sair daqui. Jeremie, vem comigo! Vá aqui! Jeremie, vem comigo! Jeremie, vem aqui! Não! Tem que ser um destino! Vá aqui! Vamos embora! Só vai ter que ir para tudo lado agora. Vá aqui! Vá aqui! Não, não! Vá aqui! Vá aqui! Eu não posso deixar esse monstro deixar o Derseto, eu tenho que parar. Ah, preula, mano. Por que, mano? Não, não. 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 Vixi, agora o bicho pega. Pega. Nossa, que brilho botão. Pega. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano, esse bichinho não, velho. Ele fica piroso, mano. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Valeu. 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 Vai, velho. Vai, velho. Valeu, velho. Valeu, mano. Valeu. 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 Sem allerg less 한국ôl efr. Valho. Not the way the story going. So I should not be alive. There, oh you're welcome buddy. Como você está, querida? Eu gosto muito. Você perdeu tudo, mas eu não estou louca. Ok, você está pronto para ir para Nova Orleans? Vamos, Jeremie. Estamos deixando. Posso vir? Eu pensei que você disse que não precisaste de salvamento. Não deixe ela. Ela é importante. Claro que nós levamos ela conosco. Sim, eu sou importante. Ele entende de qualquer brasileira. Eu não entendi, cara, qual que era essa menina. Eu não entendi, cara, qual que era essa menina. Era um caso que ele não resolveu. Ela morreu e... Estava diferente, não sei o que. E do nada ela volta, tá ligado? O cara da Basco também. Não entendi muito bem o que que é. Jogo louco, mano. Jogo de maluco. É isso aí, mano. Depois a gente vai receber a segunda campanha com o total. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.